DJ Tom Máximo, o homem que deu seu alô para todo o Brasil. Brasil! Chega para abrilhantar o show e botar pressão nos seus seguidores. Vem, DJ Tom Máximo, dê seu show, meu DJ! Onde você se vê? Há uma criança brincando de se esconder. Teus olhos vermelhos, alô! Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina, que ainda existe em você. Sorria pra vida, e recomece a viver. A sua história, a sua história. Cadê o grito das mulheres sinceras aí, Coraci? O baile do alô vai começar! Cinco, quatro, três, dois, um. Alô, Icoraci! Não cheguei! Tom Máximo! Sei que ficou no seu quarto Um pedaço Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu... Só meninas e mulheres sinceras de Coraci! Tô apaixonado Só os homens sinceros! Você sentiu que eu... Canta bem alto! Canta bem alto que eu tô gravando! Canta bem alto aí, Coraci! Canta bem alto aí, Coraci! Vai! Eu já refis o meu caminho! Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais E aí, galera do Guamã! Baile do Alô E aí, negu, como é que é, garoto? Se existe outro alguém E os farrichos do Brega de Coraci Conseguiu ser feito Poxa abraço pra vocês Estão aqui! Se me esqueceu Ou se ainda pensa em mim Aqui Hoje acordei com saudade Não entra na sua vida Não entra na sua vida Não tem como esquecer Eu sei que nós Como nós Que tinha que ser assim E aí, Charão! Como é que é? E dar um tempo Seria melhor Pra nós dois Já já eu te pego, Gordinho Tanta coisa Meu amigo Renan Do RVW Já por aqui com a gente Alô da flor! Sua vida Seu sonho Se parar Meu patrão Ferruge E a sua esposa Rosa Direto de Santa Catarina Já está aqui Curtindo o baile Valeu! Quando a saudade E aí, Baxi! Se o que ia fazer Aqui DJ Tom Eu não quero mais ficar Sem Giane Eu te E o Delícias da Giane Ei! Não dá pra te esquecer Quando o cara tá na fita Ele diz Só eu sei A falta que você me faz E o medo Que o vazio traz Não me dá sem Você Vai! Só eu sei A falta que você me faz DJ Tom Máximo Fazendo você Dançar DJ Tom Máximo Aqui É outro Patamar Se você está Com a mão Da sua vida Olha pra ela E diz assim Alô! Alô! Vieram curtir o baile Do alô! Não se liga em papo De dever Nossa realidade É diferente Eu amo você E amigo Tampa Jacaré O Chué O Hamilton E a comitiva Furo De não ter você No meu coração Está escrito E aí Paulínia! Amor Hoje o top vai dar uma pisa Nunca vai ter fim Vira mais uma Vou caminhando Nas ruas Pensando em você Nesses momentos Que a gente consegue Minha amiga Gêndo As delícias Da Gêndo Saquei com a gente Você me diz Que o seu casamento Vai mal Rogério e a Josi Por isso As delícias Da Josi também Mas não se vai Uhul! Eu me pergunto Afinal O que sou Pra você Agito Deixe meninas Impregnadas Focha abraço Vem de um prazer Luane E o Bruno Rogério E a galera aí Do função Da primeira Primeira rua Da Campina Fora Raílson Caceteiro Depois Já mistura Até amanhã A parada é eu E esse gordo aí Eu queria ser bem mais DJ Tom Que amante Que amante Quero ter você Aqui Parecia um sonho A gente fica junto E aí catraca o rei do churrasco Andar a pé na chuva Sem medo Sem medo de amar Pergunta se ela lembra Lembra De tudo que vivemos Das tardes DJ Brito Saudade Está na área Da mágica anonha Aceita Aceita Vai Aceita Que tudo Se perdeu Amor Não dá Ouvir a galera Do parque A Simone E o David Pra você Voltar Do parque Vai passando O tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momento O rock da Ana Cláudia E é disso Toda tropa do furo Te amo Sei que ainda me ama E aí gerente Bateu saudade e chama Chama que o papai volta Eu volto pra você Aceitar Que tudo Se perdeu Amor Não dá DJ Pintora Do Vegas Meu coração Pedindo Pra você Voltar Volta pro papai Vai passando DJ Lucenil do Pressão E a Maísa Ana Cláudia Milton E a Maria Rodice Do Coco Al Coxa Abraço Tampa Sué E o Jacaré E além do meu corpo Meu coração E a Maria Ketia Moraes Aqui Eita que começou O alô É que eu já sei Como eu sou No Jego É muito Fábio Fabrício Propetário aí Da aparelhagem imperial Mergulhar de cabeça Imperial Entregando pra Alô Tenho umas vinhentas Aqui Arriscando ainda Mais O coração Eu 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 não tenho medo De amar Mas tenho Da solidão Tão difícil Pra explicar Problemas Sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas Do coração Eu 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 Tão difícil Pra explicar Problemas Sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas Do coração Você Você foi a brincadeira Que virou Loucura DJ Tom Máximo Foi o caso Passageiro Que durou Mais Tempo Eita Charéu Uma história Que ficou Me jogaram Hoje Pro lado Não foi Saudade A mentira Que acabou Por se tornar Pedrinho Araújo E a Tati Vieram Cogiu o baile O problema O problema É que apesar De não Querer Eu Te amo Já fiz Tudo que Pude Desistir De te Ver E até Sabendo Que você Não tem Eu Te espero Eu preciso Desse amor Pra ser Feliz E pra Viver E é isso Joel Não esqueço De você Nem você De mim E sei Que nosso Amor Não vai Ficar Assim Se você Quiser Sem Eu Estou Aqui Estou Morrendo De Saudade Minha 10 Marcante Minha 10 Marcante Minha 10 Marcante O show Vem da saudade Alô E agora Assim Como é que é Você conhece Alguma menina Que gosta De falar mal Da tua vida Será que ela tem Veneno Menina Veneno O mundo é pequeno Demais Pra nós Dois Vai Em toda Em toda cama Que eu durmo Só da você Só da você Só da você Yeah 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 Seus olhos verdes No espelho Brilham Para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio Ao sim Sozinho No meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Para as paredes Até anoitecer Menina Menina Veneno Você tem um jeito Sereno De ser E toda noite No meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah 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 Se ela te perguntar Como é que eu estou Como é que você está Diga que estou Sozinho Arrasado Sofrendo Morrendo De amor Como é que está O teu casamento Soluzando em pranto Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem Que saber Que que ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez Ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo por mim Como é que está O casamento Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão Adente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim Minha amiga Luan E o Bruno E o Rogério E a galera aí do Fusão Coração Na primeira rua Da Campina O velho na mala A vida é uma paz Alô Sem essa luna David David e a Simone Diretoria Junto com Top E a Manhosa Aonde? Aqui Eu sei quando Está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Olha o ciúme Alguma garota Me olha Corre e diz Deixa o abraço aí Deixa o Líria E o Lucas Meu amor Você é charlene Ele volta Ele volta Mas sempre volta Pra mim Meu amor Bora Max Olha o que quiser Olha o que quiser Que eu não ligo Sempre vou me esperar No sorriso O ciúme A paixão Meu amor É gostoso Quando a gente Se ama Nosso amor Pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga Esse calor Você quando Está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota Me olha Morre de ciúmes E aí meu amor Meu amor Você me deixa louco Mas não também Briga por tão pouco E o Paulinho Pitot Tá na área Diz que é Focha o abraço Pra você Aqui do Tom Máximo Mas sempre volta Pra mim Vai meu amor Meu amor Olha o que quiser Que eu não ligo Sempre vou te esperar No sorriso O ciúme É curva da paixão Vai meu amor Meu amor Olha a batida E só quem tá solteiro Joga o braço Em mil pra cima E bate na palma Da mão Quem nunca traiu Quem nunca traiu Cadê a galera Do Pai Sandu aí? Cadê a galera Do Pai Sandu? E a galera do Leão Pro Prodito do vagabundo Não vale nada Te ligando em só chamada Quando você liga e o cara não atende Aí a pisa dele tá selada Mas se tu vai pegar uma pisa Então aproveita Porque a mesma pisa que tu vai pegar agora Tu vai pegar se tu chegar no outro dia Chamo por você, ninguém atende Máximo Ela não está Pedindo a voz que vem do interfone E amigo PC, e a sua esposa, e a galera do Bombos de Alho Ela me deixou desiludido Se eu for, se eu fico QDM 52 82 52, comparece no seu veículo E o telefone toca insistente Agora ela está E aí, gente, a Suzy Falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Vem, DJ Tom Máximo Dá-lhe aquele alô que o Brasil conhece O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olhe a frente E diz que sente O dia vai chegar E é pra galera de Cora se recordar Há quanto trampo Você já não está Baixa o braço branco Mas dividindo Raquel E o Marcos Eliane E a Belém Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo E a Priscila Emily Chapuni Eduardo E a Jéssica Mari Rico Da RR Conveniência E a equipe Costa do Norte Coisa de louco Como você fez E aí, titã No milho de poço E o gel Andando na rua No meio de gente Toda sem parou E o Breno E o Breno E a galera aí Do Proalco Da Sexta Rua No fliperama No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco E aí, Kiko Você não sai da minha cabeça E aí, Renan Chegou aí Coisa de louco Como você fez E aí, meu bem Meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Vai voltar Pra você voltar Esqueça Se te magoer Só você Top falando Pra Paulínia Quando ele está Queimado na firma Amor Só você Eu quero Aí ele vai pro Face Meu grande amor Despeço Chega lá do Face Ele coloca um textão Dizendo assim Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite Só penso em você Tentei esquecer E não fui capaz DJ Tom Máximo A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem Que não vem Que não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Chama o garçom Chama o garçom Trás mais uma cerveja E dois copos Para mim E vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Aqui Mesmo tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De chorar De morais De morais para Maria De Santana O amor da vida dele E a sua filha Fabrícia E o seu marido Sobrou Sobrou E o dia De jane E eu Estou sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz 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 mais uma cerveja E dois copos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De chorar Viva Espera Em vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Proprietário Do carro QDM 8252 Grande A tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Sozinha Na cama Nesse quarto Tão vazio E aí Minha filha Pensamentos E dos momentos Novo No vento Sussurra Vai Sussurra Seu nome Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Se alguém Souber Que diga Para mim Onde ele Se esconde Viva Espera Em vão Alguém Que eu Quero Tanto Que fugiu De mim Num dia De verão Grande A tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Tão vazio Pensa Um abraço A Joelma E o seu marido DJ Maninho Lava Lava O vento Sussurra Seu nome DJ Tom Preciso Encontrar De uma vez Com esse DJ Tom Máximo Fazendo você Dançar Onde ele Se esconde É pra dançar Mega chumbilho Bora Mega chumbilho Como é que é Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você Alô e coração Na minha vida DJ Tom Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Tu quer ser feliz Ser feliz Vem meu bem Vem Ser feliz O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem 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 meu bem Vem Oh 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 Ser feliz Então vem Vem Oh 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 Ser feliz Eu vou deixar em Corací cantar Quero ver você Eu vou deixar em Corací cantar Eu vou deixar em Corací cantar Eu vou deixar em Corací cantar Agora Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado E aí Vou matar minha sede Vai fazer isso aí Gordinho Vem lá nos seus braços Faça-me sonhar Robigol Me leva pro seu copo Azul Zé e a primeira dama Vem lá Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Cadê ele? Além dos ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Ele pega todos os meus cd Safado O amor por tudo abrindo Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolher E aí Te ama O sol Ou em noite E lua Vem Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolher É sua Te ama O sol Ou em noite E lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Olha o sol Lido Tudo Vem Olha o sol Lido Sei lá essa daí Top Eu ontem fui Encontra com meu bem E aí Eu ontem fui rever O meu amor Máximo O máximo está chegando Uma inovação No mundo da saudade Aguardem Tão doce Tão doce Tão doce Tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro Foi casal Se eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque de tudo E aí Alô Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não caixou comigo Porque eu nada tenho Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Máximo Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Baile do Alô Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cansar Gosta, né? Eu te amo Gosta da sacanagem, né? Eu te amo Eu te quero Eu também te quero Alô Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar E aí, Josi, Rogério Hoje é turnê, pai Já vai ter fim Como é que está o tanque do carro? Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Sem poder parar É tu, Renan, tá? Tá na reserva, já Tudo estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Alô Eu também te quero Alô Já, já o bagulho vai esquentar, gordinho Não sei por que nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo Você não acredita em mais nada E diz que eu sou um stop Que eu tenho outro alguém Diz, diz pra mim Diz pra mim O que é que eu faço Pra você confiar Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Confesso Se errei Foi sem querer A gente vive brigando Sem razão Calma, não é regalo o olho, filho Ah, é? O que eu falo Você não acredita em mais nada E diz que eu sou um stop Que eu tenho outro alguém Diz pra mim O que é que eu faço Pra você compreender Que eu gosto Tanto, tanto O Aicinho da Sinuca Galera do Furo Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Confesso Se errei Foi sem querer Se eu pudesse Eu chegaria mais santo Para prestigiar Seu enterro Acontece que eu não vou Me prejudicar Arriscando até perder O meu emprego Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Outro canto Outra data Pra poder se enterrar Você pode até Nem achar decente Minha ausência Na missa De corpo presente Se eu tivesse Pelo menos Motivação Tinha ido até mesmo A sua extremoção Mas você também Podia marcar Outra hora Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Outro canto Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ato De piedade cristã Mas devido ao aperreio Do horário Eu também Eu também Não fui Me divertir No velório Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Todo mundo Quando escuta O teu CD Canta Se você brigar Novamente Eu vou Pra carroça Mas ouça bem O que eu digo Agora DJ Tom Ele é o máximo DJ Tom Ele é o máximo Quem nunca traiu aí Só quem está com a sua namorada Com o seu namorado Olha pra ela Se ela pegou uma mensagem Não tem o zap zap Ela pegou uma mensagem Aí Parou aí Ela pegou Ou não pegou Uma mensagem O sonho De algumas mulheres É descobrir A senha Do zap Do homem Não é? A tua sabe Nem top De repente Rola uma porrada Eu já vi mulher Puxar uma faca Pro cara Já vi mulher Correr atrás do cara Com uma pedra É isso que tu quer Pra tua vida? Se ela brigar contigo Tô falando assim pra ela O nosso amor Na carroça da saudade Agora vai tocar Quem comanda? Fala Fala Com DJ Tom No baile do alô Que é pra você Se apaixonar Canta assim O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque brigamos Você Querida A gente tem que Se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor Que o amor Se fez Que o amor E o amor Se fez Ninguém está sofrendo aqui Tu Vai 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 Olha o sapino Olha o sapino Olha o sapino Olha o sapino Vai agora Joga tudo pra cima Que o bagulho vai doidar Um, dois, três Máximo Ideal dragão da vila Veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom o ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom o ideal Camão Camão Como é que faz? Como é que faz? Camão É Camão É Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Balan Que a gente Vai se Encontrar Camão É Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Balan Que a gente Vai se Encontrar Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Vai virando E vira E vira E vira E vira 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 Tudo Ai que ninguém Volta E aí deve-te Da diretoria O homem que comanda O sapino de coração Ninguém Larga A grande Rota Ninguém Sabe Onde é Quem Tu Olá O corpo Ainda Arde A barca Da fantasia O meu sonho Acaba tarde Deixa a alma Diga 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 S.E.U.S.E.R.I.D.I.M.A. E a galera da oito de maio, e aí boiú, o catraca do casarão e o bocão, que é potéria, não tem nada de quarta-feira, deixa eu tocar meu irmão Você vai dançar, ou você vai dançar, nunca foi nós Vem curtir, vem agitar Sinta o som que o Guanabara vai tocar Com você a peça é pura É uma som, o Guanabara é um show É um show, vem dançar Vai ser um show Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De gente a pula, bata, melhor seleção Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De gente a pula, bata, melhor seleção Vambora, vambora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira, o popopô, já vai zafar Te passa logo o extrato, aquele passe-cloque Toma teu maca e vamos logo se mandar E aí? Não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O piquiá misturado Viu patrocinador, irmão, viu mortadeira? Viu a viagem pra comer Essa semana não caiu nada na conta Já tem um mês Poxa, abraço aí Seu irmão Ferruge E o grande Marcelino Alô, Marcelino Mas eu tô vendo que tem superlotação Nós vai contra a maré Eu prefiro ir a pé Pois salva a vida Só tem pra tripulação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora com pé na cidade A fulhancada é geral Juntos humanos Vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero a vossa ação O rock todo é comitiva do furo Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada a recusar Você na rua Naquela tara Tu quer? Tu quer? Tu quer ou tu quer? Então Um, dois, três E a galera do Bar do PC Vai! Alô, Maxi! Eu sou criança Mas eu prego sem dançar Vem cá menina Que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá Um passo pra cá É fácil de aprender Dançar no brega do Pará Baile do Alô Se sou criança Mas eu prego sem dançar Vem cá menina Que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá E quarta-feira tem rubi aqui, né patrão? Eu sou criança Dançar no brega do Pará Tô na cintura Girando sem parar Eu sou criança Mas eu prego sem dançar Tô na cintura Girando sem parar Eu sou criança Mas eu prego sem dançar Tô na cintura Tô na cintura Bora lembrar essa época Do sítio da orla aí, Coraci Quero sentir a vibração Que sai De dentro do meu coração Anda a flor e a Cris Isso aqui com a gente Você vai estar Pra me esperar No arrasto-povo Eu prefiro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão embarque E na viagem E a revoada do carnaval Vai ser aonde? Vai ser aqui Aliás, o Tigarino A repá Com eles DJ Sérgio Top Frank Netazinho Pau de cerveja 15 reais A festa toda Mais uma do Chanel Vira mais uma do 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 No final, a gente dá certo E fiz mil apelos, você nem ligou Seu orgulho não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão de um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sim, 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 sim Vamos ver se isso pão aí do imperial, tá bom, mortadela? Máximo O show vai começar, a galera vai vibrar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show, meme, que a galera quer dançar Constituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Você? Cadê o grito das minhas mulheres sinceras de coração? Aquelas mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma Bora, bora, bora Vai, 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 vai Um, dois, um, dois, três, já Quando faz amor Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre Isso é amor ou uma doce mentira? Na-na-na-na-na-na-ná, foi como um filme de amor Na-na-na-na-na, que você me conquistou Na-na-na-na-na-na, foi como um filme de amor Na-na-na-na-na-na, que você me conquistou Olha o seu nome Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tu na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém E aí Alex, um abraço pra você aqui do Tomáximo, garoto Se trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar, me responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas o telhão está a buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar E dói de coração Ah se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brigou comigo? Feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera E aí galera do Vegas Que eu sou me levar Parelhagem que tem história aqui Agora cito Virar O que pensa O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Prepara aí pra gravar tudo Pegue o celular pra gravar Prepara pra gravar aí Um, dois, três Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Coloca pra gravar aí Mais, 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 mais Mas veio você Me deixou em segredo São minhas mulheres sinceras aí Os homens sinceros Mas veio você Eu vou baixar o som e a galera vai cantar Vai cantar agora sim Vai cantar agora sim Na rua Que eu tô Que eu Não tem Nem o que vou fazer Mas tudo bem Canta aí Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso O nosso fracasso Na fronteia Vamos nos aplaudir Mas sem você viram horas Sem você viram horas Sem você viram horas Sinto muito Você me enganou Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feio Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro Eu passei Pensei Em nós E aí Campa Rock O Jacaré Dudu Toda a tropa Do Chuei Canta aí As mulheres sinceras Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Bruno Montenegro Bruno Montenegro Sâmbia Você me perdeu E agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Men Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Eu tô bolada